Deputadas, bom dia, senhores deputados. Acordo ao regimental e, em razão disso, damos, então, início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Os senhores deputados receberam, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 19ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Os senhores deputados concordam e permaneçam como se encontram aprovados. Senhores deputados, antes de entrarmos na pauta propriamente dito, quero solicitar permissão a vossas excelências para incluirmos na pauta o projeto de lei e de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que trata da fixação do subsídio de deputado estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Senhores deputados, estou solicitando a vossas excelências para incluir na pauta o projeto de lei e de iniciativa da Comissão de Finanças, que fixa o subsídio de deputado estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Ok? Então, vamos. E vamos começar por este. Queria... Qual é a emenda constitucional? Está bom. Senhor deputado, quero fazer um pequeno histórico. Desde 2010, os deputados estaduais de Santa Catarina não têm reajustamento nos seus subsídios. E desde 2011, também o governador do Estado, o vice-governador e o secretário de Estado também não têm reajustamento nos seus subsídios. E o nosso reajuste dos nossos subsídios, os deputados estaduais, é de 75% do subsídio do deputado federal. Só que, na Câmara Federal, se o deputado federal tiver reajustamento do seu subsídio de forma anual, nós não temos, automaticamente, o reajuste, é porque a nossa legislação, a Constituição Estadual, previa de que o subsídio de deputado estadual devesse ser fixado sempre ao final de cada legislatura e que valeria para os quatro anos da próxima legislatura. Ou seja, então, se a Câmara Federal tivesse aumento durante quatro anos da legislatura, havia um engessamento da fixação de subsídio para os deputados estaduais de Santa Catarina. Então, ontem, este plenário aprovou, e já foi promulgada, a proposta de emenda à Constituição de origem da mesa diretora, dando condições de equiparar Santa Catarina, a Constituição de Santa Catarina, à Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal prevê de que o reajuste da Câmara Federal possa ser feito anualmente. E, ontem, este plenário aprovou de que o subsídio também possa ser feito anualmente. Mas, para que isso possa acontecer, nós temos que fixar o nosso subsídio para o ano que vem. Como ainda não temos o valor fixado, a proposta é continuar com 75% do subsídio de deputado federal. Então, se vossas excelências concordarem, nós vamos elaborar esse projeto de lei, que fixa o subsídio do deputado estadual em 75%, e nós daremos entrada no expediente da Casa. Abra a discussão dos senhores deputados quanto a esse, a minuta do projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam e permaneçam como se encontram aprovados. Então, fica autorizado esta Comissão de Finanças, por unanimidade, a elaborar o projeto de lei, dá entrada no expediente da Casa e depois retorna a esta. Se todos os deputados, como é por unanimidade, haverá assinatura, possivelmente, o senhor presidente, não haverá necessidade de retornar à comissão, tendo em vista a unanimidade da assinatura do projeto de lei. Senhores deputados, vamos então aos projetos em poder de todos nós, deputados. Tenho em mãos o projeto de lei, o 0313.4 barra 2022, em que autor o Governo do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadril de 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874, de 2019. Nós fizemos o parecer preliminar, lá no início da sua tramitação, e aberto todos os prazos, cumprido todos os prazos, e, por último, atendendo solicitação do presidente da Casa. Em razão de pedido da mesa diretora, nós estendemos o prazo até sexta-feira passada para apresentação de emendas por parte do governo. Houve uma única solicitação, que foi uma emenda feita para alterar um programa da construção de uma ponte na cidade de Laguna, o que foi feito. E também foi dada oportunidade para todos os senhores deputados fazerem as modificações que achassem necessárias. Então, o relatório conclusivo que apresento no dia de hoje, da mesma forma como nós fomos feitos nas situações anteriores, nós vamos dar por lido, abrir vistas coletivas a todos os senhores deputados, para que possamos votar o parecer em definitivo na terça-feira da semana que vem, em convocação extraordinária da Comissão de Finanças, para as 9h30 da manhã, neste plenário. Há a concordância, senhores deputados? Havendo concordância, dou por lido o parecer do projeto de lei, o parecer concluído do projeto de lei 0.313.4, barra 2022, que é a revisão do PPA, já com a concordância de todos, para votarmos em definitivo na terça-feira da semana que vem. Vossas Excelências estão recebendo o parecer o físico e os anexos de forma digital, porque é extenso. Segundo o projeto de lei, é o 0.314.5, barra 2022, também de origem do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Santa Catarina para o exercício financeiro de 2023. Da mesma forma, com o projeto de lei 0.313, também levo a consideração de vossas Excelências para dar por lido o presente parecer conclusivo, concedendo automaticamente vista coletiva a todas as vossas Excelências. O físico do relatório, os senhores e senhoras estão recebendo, e os arquivos, como também é uma quantidade grande, recebem de forma digital. Há a concordância dos senhores deputados para que eu possa dar por lido o parecer conclusivo e votarmos na reunião extraordinária, que já fica convocada para terça-feira da semana que vem, às 9h30, havendo a concordância do por lido e dado vista coletivo a todos os senhores deputados. Os senhores deputados. Devolução de vista do PL 0047.5-2020, da autora e deputada Paulinha, que dispõe sobre a atividade e credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização de exames de dão física e mental. O projeto de lei está finalizado. Há um parecer final do deputado Silva, Silva Silva, que ainda é quando da permanência de sua excelência aqui na comissão. No entanto, houve um voto vista do deputado Bruno Souza e sua excelência optou primeiro pelo dirigenciamento e depois pela rejeição da matéria. No entanto, há um voto favorável, deputado Silva Drevich. Então, nós vamos primeiro discutir e votar o deputado, o relatório do deputado Silva, que é pela aprovação. Se for rejeitado, nós vamos discutir e votar o voto do deputado Bruno. Deputado Bruno, com a palavra. Senhor presidente, eu lamento, na verdade, que esse projeto tenha sido, ao menos, proposto aqui. Porque, eu não sei se... Bom, todos os senhores devem conhecer o que está em jogo aqui. Nós temos hoje no DETRAN, o DETRAN, para emitir carteiras de habilitação, ele precisa fazer, precisa ser dos exames médicos. Existe hoje um grupo, e apenas um grupo, que faz esses exames médicos. O DETRAN tentou abrir isso, para incluir mais clínica, mais médicos, para que a população pudesse fazer os exames perto da sua casa. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui, por exemplo, alguém do estreito, do continente, pode acabar tendo que fazer o exame no norte da ilha. Porque o número é limitado, são só alguns médicos e clínicas que são credenciados, e aí o cidadão sai lá do continente, vai lá para o norte da ilha, porque eles não permitem que abram para mais clínicas se credenciar, para mais clínicas poderem oferecer o serviço, e aí o cidadão pode fazer o exame perto da sua casa. Nós temos um grupo, então, que está lutando judicialmente para isso. E aí surge esse projeto, tentando consolidar essa situação, tentando cimentar essa situação, essa reserva de mercado, coisa que o DETRAN não quer, não queria, estava tentando lutar contra para beneficiar o cidadão. Tanto é que no projeto aqui, nas manifestações do DETRAN, DETRAN se manifestou veementemente, não foi apenas se manifestou, se manifestou com indignação contra o projeto, porque o projeto, claramente, ele prejudica a população. Além de, claro, aqui nessa comissão, que é a criação de despesas, nós temos três artigos, que, segundo a consultoria técnica da nossa casa, a nossa consultoria técnica, diz que cria despesa. Então, não há motivos para esse projeto ser aprovado nessa comissão, porque cria despesa, e não há nenhuma projeção aqui, nenhum cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, nada disso, não há nenhuma estimativa de despesa, nada disso. E no mérito, é um projeto que, convenhamos, beneficia poucos e prejudica muitos. Não é a função dessa casa. Eu vejo aquelas propagandas da Lesc na televisão, e, poxa, parece que essa casa era para o povo, e é para eles que a gente tem que trabalhar. Mas aqui a gente não está fazendo isso, nesse projeto aqui, não. Então, eu peço, por favor, que acompanhem o meu voto de vistas, e que a gente possa, e que a população de Santa Catarina possa vencer hoje aqui nessa comissão. Eu não vou ler o relatório, mas, se tiverem alguma dúvida, está tudo aqui no voto de vistas. Eu expliquei todos os aspectos, por que ele tem que ser rejeitado nessa comissão. E o próprio Detran é curioso. Nós estamos fazendo uma lei sobre o Detran, que o Detran é contrário. Nós estamos fazendo uma lei que vai falar sobre a organização administrativa, como o Detran emite carteiras, e o Detran é contrário. Como que nós podemos aprovar isso, gente? Como que nós podemos aprovar isso? É curioso. Um projeto que... Existe uma luta na justiça, um grupo querendo manter uma reserva de mercado, aí, de repente, surge um projeto de lei. Que estranho isso, não é? De repente, surge um projeto de lei para atender eles. Olha, gente, e, obviamente, isso aqui não é para beneficiar a população. Então, eu peço a rejeição do projeto e que me acompanhe no meu voto de vistas. Senhoras e deputados, após a manifestação do deputado Bruno, coloco em discussão o parecer de voto do deputado Silvio Drevker pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, concordo com o seu encontro, aprovado a maioria. Opa, desculpe. Deputada Marlene, vossa excelência. Só um pouquinho, gente. Deputada Marlene, fez a manifestação após, eu dá para ser. Mas está feita a retificação, está rejeitado o parecer do deputado Silvio. Em discussão, o parecer de voto do deputado Bruno Souza. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e deputados, concordo com o seu encontro. Aprovado o parecer do deputado Bruno Souza. Deputado Sargento Lima, vossa excelência com a palavra. Presidente, relatório e voto do projeto 09.0, 2002, Quiro e o Conselho Estadual de Proteção Animal e Adota Outras Providências. É de autoria da deputada Paulinha e eu sou o relator. Presidente, a gente fez vários diligenciamentos em relação a esse projeto aqui, eu vou direto lá ao meu voto lá, que já é pela admissibilidade, porém, com a emenda modificativa no projeto, que só altera o artigo 3º, que, como, em vez de ficar o titular da Secretaria de Estado da Saúde, passa a ser titular a Secretaria-Geral de Governo do Estado, que a presidirá, tendo em vista a própria manifestação do Conselho de Saúde, da Secretaria de Saúde, que não tem competência sobre o projeto. É pela admissibilidade, porém, com a emenda modificativa. O senhor deputado, é pela aprovação, com a emenda modificativa apresentada pelo deputado Sargento Lima, ao projeto de lei 009.01.2022, de autoria da deputada Paulinha, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado, concorre, permaneça como se encontra aprovado. Continua com a palavra, a Vossa Excelência. Devolução de vista do projeto 384.8.2019, sem manifestação, presidente. Senhoras e deputadas, senhores deputados, o deputado Sargento Lima faz a devolução do projeto de lei 0384.8.2019, da autoria deste deputado, que proíba a construção de pequenas centrais hidrelétricas especiais do trecho do rio que antecede as catarares do Salto Saudade, do rio Chapecó, localizado no município de Quilombo. A relatora, em nome de interna desta comissão, eminente deputada Marlene Fengler, em sua Excelência, emitiu o seu relatório de voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, o relatório de voto da deputada Marlene, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorre, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Fernando Kreling, você deixa com a palavra. Muito bom dia, senhoras deputadas, senhoras deputadas, quem nos acompanha. Relatório e voto ao projeto de lei número 0275.4-2022, autoria do deputado Valdir Cobalchini, institui a política de regionalização do atendimento de saúde em média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar, visando instituir a política de regionalização do atendimento à saúde em média e alta complexidade, por meio do Sistema Único de Saúde, de acordo com a justificação, o projeto de lei tem por objetivo garantir ao cidadão catarinense o acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade de forma ágil, efetiva, digna, evitando-se longas e desgastantes viagens em busca de atendimento, justamente quando se encontra com saúde mais debilitada. Segundo a autora, a presente proposta pretende estabelecer diretrizes para melhor gestão dos serviços de saúde de média e alta complexidade, utilizando da rede hospitalar já existente em nosso Estado, hoje disposta em sete macro-regiões, que é o Grande Oeste, Meio Oeste, Serra Catarinense, Planalto Norte e Nordeste, Vale do Itajaí, Foz do Itajaí, Extremo Sul e Grande Florianópolis. Indo direto ao voto, senhor presidente. Preliminarmente, interfere-se que o cerne da proposta legislativa é o de instituir a política de regionalização do atendimento à saúde de média e alta complexidade, para garantir a prestação de serviços de saúde, disponibilizar os procedimentos ambulatoriais, promovendo a redução da fila de espera em atendimentos e exames por intermédio da otimização da alocação de recursos e do uso da telemedicina, fortalecer assim a atuação conjunta dos prestadores de serviços em saúde da rede pública, filantrópica e privada, e adotar mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados e impactos na atenção especializada em alta complexidade no Estado. Considerada superada a análise de juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, passo ao exame dos aspectos atinentes da Comissão de Finanças, sob égide dos regimentais artigos 73 e 144, ou seja, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários. No que tange aos aspectos da análise nesse colegiado, observo que, conforme o autor na justificação apresentada, a matéria à presente proposta pretende, por intermédio da instituição da política de regionalização do atendimento à saúde de média e alta complexidade, estabelecer diretrizes para melhor gestão dos serviços de saúde no Estado, utilizando a rede hospitalar já existente. Nesse sentido, a gerência de articulação das redes de atenção à saúde informou que a SES já se orienta e sustenta suas ações no escopo organizacional segundo o princípio da regionalização, no que se pode interferir que as ações decorrentes da aplicação que pretence à norma estão compatíveis e adequadas às peças orçamentárias. Relativamente à emenda substitutiva global apresentada pelo relator no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, cujo intento é superar a inconstitucionalidade formal alegada pela PGE e suprimir menção ao Instituto da Telemedicina, substituindo-o por atendimento da média e alta complexidade em face dos limites da competência legislativa suplementar, em relação ao grau de atendimento que se pretende abranger, entendo que deve prosperar, tendo em vista que a redação proposta aperfeiçoa a matéria. Frente ao exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0275.4 2022 com emenda substitutiva global folhas 41, 48 e 51. Esse é o voto, senhor presidente. É pela aprovação com emenda substitutiva global o parecer do deputado Fernando Kler ao projeto de lei 0275.4 2022 em que autor deputado Valdir Cobalquini em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor deputado com a permanência como se encontra aprovado. Relator de voto ao projeto de lei 0297.0 2022 deputada Marlene Fengler estabelece a obrigatoriedade de reserva de espaço para tráfico de motocicletas nas vias públicas de grande circulação das regiões metropolitanas instituídas no estado de Santa Catarina. Compete a este órgão fracionário a análise da proposição sobre aspectos financeiros e orçamentares e a sua adequação com a lei orçamentária anual assim como pronunciar-se sobre o mérito das matérias que integrem seu campo temático. Nesse viés verifico que a proposição em tela não tem condão de gerar despesas ao erário estadual não decorrendo aparentemente da matéria implicação financeira e orçamentária no estado antes posto não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária e considerada superada a questão de juridicidade da proposição na instância da CCJ voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do processual do projeto de lei 0297 senhor presidente pela aprovação parecida do deputado do deputado Fernando creia ao projeto de lei 0297 02022 em que autor o deputado Marino tem lei em discussão presidente vistas em gabinete vistas em gabinete deputado sargento lima deputado Fernando com a palavra ainda projeto de lei 0336 02022 deputada Luciane Carminati altera a lei 17.424 que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis baseado nos artigos 73 e 144 no âmbito dessa comissão de finanças e tributação voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0336 02022 por entendê-lo rígido sob a ótica financeira orçamentária e no mérito senhor presidente então voto pela aprovação é pela aprovação o parecido deputado Fernando no projeto do lei 0336 02022 que autor deputado Luciano Carminati em discussão não apenas quem quer discutir em votação senhor deputado concorda permaneça como se encontra aprovado relatório de voto ao projeto de lei 0329.1 2022 deputado Mauro de Nadal altera o artigo 218 da lei 14.675 de 2009 que institui o código estadual do meio ambiente para estabelecer critérios de dispensa de implantação de sistemas para coleta de água de chuva para usos diversos no caso que especifica esse projeto é uma autodeclaração senhor presidente então em cumprimento aos expostos do artigo 73 e 144 sob escopo delineado observo prontamente que o projeto de lei busca tão somente aprimorar a lei 14.675 de 13 de abril 2009 para otimizar as atividades relacionadas aos empreendimentos licenciáveis cabendo ao órgão ambiental licenciador e a fiscalização de cumprimento de condicionante para a dispensa da construção de cisternas no caso que especifica não acarretando pois qualquer hipótese de custos ao estado ante o exposto com fundamento no regimento 73 e 144 voto pela continuidade da tramitação do projeto voto pela admissibilidade e aprovação do projeto senhor presidente pela aprovação o parecer e voto do deputado Fernando Crelha ao projeto de lei 0329.1 VAR 2022 o autor da matéria é o deputado Mauro de Nadal em discussão no evento discutindo em votação o senhor deputado com o copo permaneça como se encontra aprovado deputada Marlene vossa silêncio com a palavra bom dia senhor presidente e demais colegas relatório ao voto e voto ao projeto de lei 0237.9 em 2022 cuja autora é a deputada Paulinha e que propõe a alteração da lei 17754 de 10 de julho de 2019 que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do estado de Santa Catarina eu já vou direto ao voto que passou pelas comissões foi aprovado da análise dos aspectos regimentais atinentes a esse colegiado que são os financeiros e orçamentários não vislumbrou óbice a regular tramitação dessa matéria portanto considerando superada a análise da questão de juridicidade do projeto de lei na esfera da CCJ voto no âmbito dessa comissão de finanças e tributação pela admissibilidade da continuidade da regimental a tramitação do PL é 0237.9 de 2022 é pela aprovação um parecer e voto do deputado Marino Pengler ao projeto de lei 0237.9 barra 2022 em que a autora deputada Paulinha em discussão não havendo quem quer discutir em votação o senhor deputado concorre a permanência como se encontra aprovado deputada Luciane Carminati caro presidente colegas deputados deputada PL 343 2022 de autoria do deputado padre Pedro de Cera que altera o artigo 4º da lei 17.449 de 2018 que institui o sistema estadual de cultura e estabelece outras providências eu vou resumir bastante aqui o parecer apenas para dizer que essa matéria trata de acrescentar ao sistema estadual de cultura sistemas setoriais de cultura além do sistema de museus de bibliotecas também perdão sistema de arquivos do estado de Santa Catarina meu parecer é pela aprovação presidente é pela aprovação o parecer da deputada Luciane Carminati ao projeto de lei 0343.0 de 2022 em que autor o deputado padre Pedro de Valdecer a discussão presidente deputado sargento Lima com a palavra vistas em gabinete vistas em gabinete deputado sargento Lima PL 4228 de 2019 da autoria do deputado Jair Mioto que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas estaduais essa matéria presidente ela teve uma alteração na CCJ tendo em vista que não é prerrogativa do estado legislar sobre creches municipais então houve uma alteração ficou apenas escolas públicas estaduais e no âmbito dessa comissão eu apresento também uma emenda para que as câmeras de monitoramento a serem instaladas elas sejam asseguradas na entrada do estabelecimento nos pátios de convivência comum então tem uma emenda modificativa no artigo segundo e demais damos sequência a tramitação regimental meu parecer é favorável o parecer devido a deputada Luciane Carminati ao projeto de lei 0422.8 de 2019 tem autor deputado Jair Mioto o parecer de sua excelência pela aprovação com a emenda modificativa em discussão deputado sargento Lima vista em gabinete vista em gabinete deputado sargento Lima senhores deputados a deputada Marlene fará a leitura do voto dos projetos de lei que deveriam ser relatados pelo deputado Júlio Garcia é isso deputada sim senhor presidente se for possível são três projetos de lei o primeiro deles é o 007.8 2022 que altera a lei 7.543 de 1988 que institui imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências para estabelecer o teto de cobrança sobre o imposto a autoria é do deputado Milton Robos e o relatório do deputado Júlio Garcia leio agora compete a esse órgão fracionário a análise da proposição sobre os aspectos financeiros orçamentários quanto a sua compatibilidade com o PPA não o plano plurianual e as leis diretrizes orçamentárias e a sua adequação com a lei orçamentária anual assim como pronunciar-se sobre o mérito das matérias que integram o seu campo temático nos termos dispostos nos artigos 1, 4, 4, 2 e 73, 2 do regimento interno desse poder diante da apresentação pelo autor da proposta da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício de início da vigência da medida e nos dois seguintes e da demonstração de que a renúncia decorrente da alteração do critério da base de cálculo para o cúmputo do IPVA ora em estudo foi considerada na estimativa da receita de receita da lei orçamentária LOA para 2023 argumentando que a proposição legislativa não afrontará as metas de resultados fiscais previstos na LDO em atendimento respectivamente ao disposto no artigo 113 do ADCT e no artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal e por entender que o propósito do PL é pertinente e converge ao interesse público vislumbro presentes as condições para que a matéria prospere nesse parlamento ante o exposto e não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária e considerando superada a análise da questão de juridicidade da proposição na instância da CCJ voto no âmbito dessa comissão de finanças e tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do PL 0007.8 2022 nos termos da emenda substitutiva global página 669 no mérito pela sua aprovação senhor presidente é pela aprovação o parecer e voto do deputado Júlio Garcia lido pela deputada Maleri ao projeto de lei 007.8 2022 em que autor deputado Milton Oves em discussão não havendo quem quer discutir em votação o senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado tem também relatório e voto ao projeto 144.5 2021 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de coletores de água da chuva em obras realizadas pelo poder público adota e dá providências autoria deputado Ismael de Santos e relatoria também do deputado Júlio e já vou aqui diretamente ao voto o voto do deputado Júlio é só um minutinho aqui considerando superada a análise da constitucionalidade da legalidade juridicidade regimentalidade e técnica legislativa no âmbito da CCJ passo ao exame dos aspectos atinentes a essa comissão sob a égita do regimento ou seja quanto aos aspectos financeiros e orçamentários e a compatibilidade ou adequação da matéria em escopo às peças orçamentárias vigentes norteado pela competência acima delineada verifico que a proposição não prevê em sua redação a criação de órgão ou a ampliação da estrutura administrativa do estado não incorrendo portanto em aumento de despesa pública para sua implantação ademais da análise das medidas a serem implementadas para a instalação de coletores de água da chuva em obras realizadas pelo poder público elencadas no PL 144.5 2021 com a emenda modificativa de página 46 anoto que a sua execução não demandará aporte de recursos financeiros extras pelo poder público vez que serão utilizadas dotações orçamentárias já disponíveis para esse fim respeitando o interesse público e a devida programação financeira nesse sentido destaco que as ações objetivadas pela presente proposta coadunam-se ao conteúdo essencial do decreto 99 2007 que torna obrigatória a implantação do sistema de captação de águas pluviais no estado de Santa Catarina e além disso entendo que a proposta é compatível e adequada às peças orçamentárias vigentes tendo em consideração que a iniciativa parlamentar está alinhada a outras ações do estado e do governo federal no que tange ao princípio da sustentabilidade na administração pública ante o exposto no âmbito dessa comissão de finanças voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do PL 144.5 2021 com a emenda modificativa da página 46 por entendê-lo rígido sob a ótica financeira orçamentária e no mérito pela sua aprovação é pela aprovação com a emenda modificativa o parecer voto do deputado Júlio Garcia lido pela deputada Marlene ao projeto de lei 0144.5 2021 que autou deputados maior do Santos em discussão não havendo quem quer discutir em votação senhor deputado com o qual permaneça como se encontra aprovado também relatório o projeto de lei voto ao PL 0295.8 2022 que acrescenta o parágrafo 12º ao artigo 37 da lei número 10 297 96 que dispõe sobre o imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS que adota outras providências para retirar do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes picolés e derivados e de produtos necessários à sua fabricação quando praticadas por estabelecimento industrial que os produz em Santa Catarina autor é o deputado Gerri e o relator o deputado Júlio e o voto dele diz o seguinte reitero inicialmente que da leitura do texto legal originalmente apresentado depende-se que a proposição em tela tem o condão de alterar a lei 10.297 de 1996 para retirar do regime de substituição tributária as operações de saídas de sorvetes picolés e derivados de produtos necessários à sua fabricação quando praticadas por estabelecimento industrial que os produzia em Santa Catarina da análise da análise da adequação e compatibilidade financeira e orçamentária da matéria ressalto que a norma pretendida não institui não aumenta e nem diminui a arrecadação do ICMS pois tão somente altera o modo de arrecadar o imposto nas operações em que se aplica a substituição tributária no caso específico das operações com sorvetes picolés e derivados e com produtos necessários à sua fabricação como bem lançado pelo proponente na justificativa do projeto de lei em exame o governo estadual tem implementado nos últimos anos a desoneração gradativa da cadeia produtiva de Santa Catarina com a revogação da cobrança de ICMS por substituição tributária de acordo com o secretário de Estado da Fazenda a substituição tributária onera a indústria pois os setores são prejudicados pelos custos elevados quando da antecipação do imposto isso porque no modelo de substituição tributária o recolhimento do tributo é antecipado realizado no início da cadeia produtiva de outro modo sem aplicação de tal regime de antecipação a cobrança de ICMS é feita após a venda ao consumidor final ademais o secretário ressalta que há muito contencioso relativo ao regime de substituição tributária e que a decisão do Supremo Tribunal Federal é a de que se a base de cálculo presumida do imposto for superior ao preço final da mercadoria efetivamente praticado deve haver restituição ao contribuinte e nesse contexto corroboro o entendimento do autor de que a medida perseguida fortalecerá a indústria do setor ao retirar do regime de substituição tributária as operações de saída de sorvetes picolés e derivados e de produtos necessários à sua fabricação quando praticadas por estabelecimento industrial que os produz em Santa Catarina no que concerne a emenda substitutiva global apresentada no âmbito da CCJ observo que a proposição acessória visa tão somente adequar o projeto de lei em comento à técnica legislativa ante o exposto voto pela admissibilidade da continuidade do prosseguimento do PL 0295.8 2022 por entendê-lo compatível e adequado à legislação orçamentária e tributária vigente e quanto ao mérito pela sua aprovação por convergência com o interesse público nos termos da emenda substitutiva global da página 23 e 26 senhora deputada e senhores deputados deputado o Júlio Garcia emite o seu relatório e voto ao projeto de lei 0295.8 barra 2022 na forma da emenda substitutiva global lida pela deputada Marlene Fengler e de autoria do deputado Jerry Comper em discussão não havendo quem quer discutir em votação o senhor deputado concorda pelo menos como se encontra aprovado senhores deputados ao que me parece a solicitação por parte da deputada Luciana Carminati deputado coronel Marcelino para inclusão de extra pauta de projetos de lei solicito o senhor deputado se todos concordam havendo a concordância solicito deputada Luciana Carminati Obrigada Presidente PL 268 de 2020 de autoria do deputado Sargento Lima que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado de Santa Catarina a disponibilizar tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral aos pacientes oncológicos conforme prescrição médica eu não preciso citar a relevância da matéria essa que é uma doença extremamente grave sensível a todos nós nós fizemos um diligenciamento para o Conselho Regional de Medicina e também a Secretaria de Estado da Saúde e ambos não emitiram pareceres conclusivos desta forma o meu voto é pela aprovação da matéria obrigada presidente senhores deputados a deputada Luciana Caminati emite o seu relatório e voto ao PL 0260.8 barra 2020 em que autor o deputado Sargento Lima e sua excelência ao emitir o seu relatório e voto faz pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor deputado concorpe e permaneça como se encontra aprovado deputado coronel Marcelinho obrigado presidente nobres colegas eu tenho um relatório e voto ao projeto de lei 491.1 de 2021 que ele é da autoria do deputado Bruno Souza e do deputado Milton Mobus que visa permitir o parcelamento de crédito tributário em até 12 vezes 12 meses e a proposta do prazo poderá ser ampliado via decreto para até 24 meses o parágrafo terceiro do artigo 4A sugerido na proposta faz previsão de cancelamento do parcelamento caso inadimplência alcance três parcelas mensais subsequentes ou seis intercaladas a matéria também já foi lida em sessão do dia 7 de julho de 2022 e na sequência foi aprovado na comissão de construção e justiça por unanimidade e eu vou para o voto na análise dos aspectos regimentais atinentes a este colegiado quais sejam financeiros e orçamentários não vislumbro óbvice a regular tramitação da matéria assim não havendo óbvice de natureza financeira e orçamentária e considerando superada a questão da juridicidade do projeto de lei na esfera da comissão de construção e justiça eu voto no nome dessa comissão de finanças e tributação confundo nos artigos 73 144 209 2 do regimento interno deste parlamento pela admissibilidade da continuidade do regimento regimental tramitação do projeto de lei número 239.0 2022 nos termos da emenda substitutiva global aprovada na comissão de construção e justiça era esse o relatório presidente senhora deputada senhor deputado deputado emite o seu relatório e voto no projeto de lei 0491.0 2021 em que autor o deputado Bruno Souza e o deputado Milton Lopes e o seu relatório vota pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global aprovada na comissão de construção e justiça o projeto de lei número 490491.0 2021 em discussão não havendo o que quer discutir em votação senhor deputado que concordam permaneça como se encontra aprovado senhor deputado senhor deputado não há projetos em pauta no entanto levo ainda em consideração de vossa excelência duas informações amanhã nós estamos às 10 horas da manhã reunião conjunta da comissão de construção e justiça reunião de finança de tributação reunião de trabalho de administração e serviços públicos os senhores deputados ainda tem em seus poderes diversos projetos de lei principalmente de autoria de outros deputados solicito que se possível façam a inclusão para a pauta de amanhã pois depois da reunião conjunta nós poderemos continuar com a reunião da comissão de finança e tributação caso contrário nós temos a nossa reunião extraordinária já convocada para terça-feira e semana que vem nove e meia da manhã então para votar o parecer conclusivo do PPA e do da LOA e aí sim também damos continuidade à discussão aprovação ou não de outros projetos de lei pautados para esse dia muito obrigado e um bom dia para todos